Fala galerinha, Guilherme Trindade aqui E falando daquelas sequências que a gente fez Onde você possa treinar em casa ou sozinho na sua academia Onde fizemos a sequência 1, sequência 2 Hoje a sequência 3, onde são 2, 4 e 6 golpes retos Pra você treinar em qualquer lugar, lembrando, em casa ou na sua academia Ah, mas eu não tenho um saco de pancada Não posso fazer nada Pra quem tem um saco de pancada em casa ou consegue treinar um saco de pancada na sua academia Galera, lembrando que esses sacos aqui são menos de 50 reais Você pode pendurar até na árvore do parquinho ali Pra cima do seu bairro, vai lá, pendura e vai treinar Para de enfrentar pretextos Você tem um celular, você tá olhando esse vídeo Significa que você conseguiu mais de 100 reais pra comprar o celular Você paga cartão, paga internet Então economiza, vai lá e compra um saco de pancada Pra que você possa estar treinando como uma luvinha bate-saco Se você quer treinar de verdade, você vai fazer um esforcinho e vai dar um jeito Não adianta só vir aqui no YouTube e querer que eu faça um milagre por você Não consigo Então galera, hoje 6 golpes retos pra que você possa treinar no saco de pancada De que maneira, como, onde, quando, aqui, agora Então galera, levando em consideração que você já sabe desferir jab e direto Ou seja, sabe desferir os golpes retos Já assistiu a nossa sequência Como treinar no saco de pancada Primeira, que o Felipe vai disponibilizar aqui E a segunda, vamos ao terceiro modo Onde eu vou desferir 6 golpes retos É, eu já sei desferir, já sei manter a guarda Por que que é esse vídeo? Por que a galera vem no saco de pancada e tipo Levando em consideração que o saco não revida, não te contra-golpeia E você acaba não mantendo o ritmo de treino no saco de pancada Pô, eu bato 10 rounds de 5 minutos no saco de pancada Lógico, batendo desse jeito até eu consigo E olha que eu tomei o male Mas por que que eu vou bater? Eu tenho que prezar pela minha postura, acima de tudo Pela potência, pela rotação Todos os fundamentos que eu falo nos outros vídeos Você tem que manter Fazer 6 golpes retos Eu já fiz um round de 2 Já fiz um round de 4 Sai azar, o Felipe fez um round de 4 É, agora eu vou fazer o round de 6 golpes retos Onde eu vou jogar Jab, direto, jab, direto, jab, direto Lembrando, não é? 1, 2, 1, 2, 1, 2, é 1, 2, 3, 4 Como a música, tem figura de tempo 1, 2, 3, 4 Então eu vou jogar lá Mantendo a base, mantendo a postura e mantendo a minha guarda 1, 2, 3, 4 Todo soco que eu bato, eu volto na minha cabeça Eu giro o tronco, eu roto E só acaba a sequência Não quando eu desfio o último soco A sequência acaba quando o último soco volta pra guarda Então, muito moleque Calma, respira E você fica repetindo isso inúmeras vezes Você acaba gerando memória muscular E na hora da outra você vai dar o soco E vai acostumar a baixar a mão Então bate o soco, volta pra guarda Depois, se você quiser, respira Mas acostuma, enquanto tá trocando golpes Mesmo que seja com saco de pancada Não tá trocando, né? Porque ele não devolve Acostuma a botar a guarda no lugar Depois você respira E o intervalo, como é uma sequência um pouquinho maior Eu posso dar umas duas respiradas Eu costumo dizer o seguinte Você vai desfirir em um golpe O saco vai balançar Vai ir Deixa ele pegar Pega de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bateu lá Ele vai ir Vai voltar Esse é o tempo de intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deixa ele vai Foi, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ele vem Ele vai E 2, 4, 6 Ele vem Ele vai Esse é o tempo de descanso, ó Se eu for trabalhar a movimentação Posso trabalhar a movimentação com ele Mas nos primeiros momentos Vamos só 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 Então é muito simples Eu vou fazer jab direto Três vezes Ou seis golpes retos Jab direto, jab direto, jab direto Não tem muito mistério Não tem muito o que inventar Porém, todavia, contudo O tempo de intervalo Entre uma repetição e outra Vai determinar muito O quanto eu vou trabalhar O meu cardio respiratório O quanto eu vou exigir Do meu corpo Se eu fizer uma sequência de seis Caminhar um pouquinho Dar um rolé Deixar meu coração Baixar muito o ritmo de novo Eu não vou estar exigindo de mim Não vou estar exigindo Meu condicionamento físico Não vou estar aumentando O meu cardio respiratório Então eu vou postar Seis Quando o saco estiver ali Eu vou estar trabalhando De forma ativa Tá? Movimentando Esquivando Seis golpes de novo Movimenta Esquiva Se eu ficar aqui Lembra galera Não existe esse negócio aqui O saco está balançando Não Você não para O saco de pancada não Se ele balançou Se trabalha Você se adequa a ele Se ele por acaso Desliga para um lado Opa Mas aí agora Opa Não Eu vou me realinhar com ele Voltou lá Tá movimentando Trabalhe com ele Sempre eu vou me adequar o saco E não O saco vai se adequar a mim Então eu não tenho que ir lá Bater Opa Calma Para aí Segura as pontas aí filho Que eu vou bater você Não Assim como o seu adversário Você não acomoda ele O saco de pancada É você também Então vai lá Em todas as sequências Que você for fazer Seja essa sequência De Seis golpes retos Ou seja os golpes dinâmicos De forma mais aleatória Beleza galera? Espero que vocês gostem do vídeo Esquentou minha careca Clique em gostei Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos No Whatsapp Facebook E aqui mesmo Onde é que a gente tá? Youtube Por aí é só E até a próxima